Música Chegou a hora de multiplicar a sua produção diária de produtos em pó com a tecnologia de ponta da empacotadora automática CAPM5000VCF da Cetro. Uma máquina robusta com estrutura em inox que irá automatizar a sua linha e transformar a maneira de empacotar os seus produtos utilizando sistemas inteligentes integrados que trabalham em conjunto para uma excelente performance. Música Ajuste a CAPM5000VCF através de seu painel de controle digital IHM com funções fáceis e dinâmicas. Além disso, ele conta com o sistema operacional CLP, o software de alto desempenho que aciona toda a funcionalidade automática do equipamento. Música Para evitar qualquer tipo de contaminação externa e para a proteção do operador, a CAPM dispõe de uma proteção de acrílico onde há o envase. Dessa maneira é possível a visualização completa de todos os processos. Seu sistema pneumático e sensores eletrônicos possibilitam a alta produtividade da empacotadora automática CAPM5000VCF, tornando-a uma máquina excelente para grandes produções de áreas de açúcar, temperos, farinha, café, sabão em pó, achocolatados, produtos químicos em pó e muito mais. Música A CETRO oferece assistência técnica remota e presencial com um time de técnicos e engenheiros que oferecem o melhor suporte ao cliente e formas de personalização de máquinas específicas. CETRO CETRO Inovação para transformar. Música A CETRO